Top Cultura, 21 anos com você. Olá, no seu programa Opinião de hoje, nós vamos bater um papo aqui com o presidente da Açufop, Sérgio Neves. Não saia daí, o seu opinião já começou. Sexta-feira em todo o país acontece a manifestação chamada Greve Geral, onde várias categorias de vários profissionais vão estar paradas, vão parar, vão cruzar os braços em resposta numa luta contra as reformas trabalhistas e previdenciárias e também contra a corrupção no governo federal. Aqui em Ouro Preto, a Açufop está entre as entidades nessa mobilização e para trazer mais detalhes de como vai ser o movimento aqui na cidade de Ouro Preto. E também de Mariana, nós vamos conversar com o presidente da Açufop, Sérgio Neves. Sérgio, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Opinião, falando um pouquinho dessa paralisação nacional e que vai acontecer com certeza com muita força aqui em Ouro Preto e Mariana. É, boa noite. Realmente vai acontecer com muita força. Nós estamos bastante mobilizados, as categorias de trabalhadores aqui estão muito revoltadas com a situação e a gente espera um grande movimento amanhã com o envolvimento de toda a comunidade de Ouro Preto e Mariana. Sérgio, existe um comitê que está organizando, que vamos dizer assim, está trabalhando, está planejando esse movimento amanhã. Você pode me dizer quantas entidades estão envolvidas neste comitê? Esse comitê surgiu com o advento das reformas do governo atual e são duas entidades sindicais, de Ouro Preto e Mariana. Envolvem os serviços públicos e algumas empresas privadas. Nós temos o nosso sindicato, a do FOP, que é o sindicato dos docentes da UFOP, o sindicato dos servidores públicos municipais de Ouro Preto, o de Mariana, o sindicato Metabase, que é do sindicato da mineração, os sindicatos metalúrgicos, enfim. Tem várias entidades que estão conosco nessa luta que não pode ser individual, tem que ser coletivo. Com certeza. Quanto mais gente aderir, quanto mais entidades, sindicatos aderirem a esse movimento, mais força ele vai ter e nós vamos dar uma resposta para aquela galera que está lá em Brasília cuidando mal da nossa vida, né Sérgio? Temos que mostrar para eles o quanto nós estamos indignados com eles, revoltados, porque eles têm que sentir que o povo não aceita mais esse estado de situação que ele está vivendo, essa bandaleira que a gente está vivendo na política nacional, principalmente em Brasília. Então eles vão ver isso agora com a primeira greve do dia 28 de abril e agora essa também vai ser uma greve muito forte. Sérgio, você como sindicalista e uma das reivindicações, uma das lutas desse movimento amanhã é a reforma trabalhista. Muita gente ainda não está sabendo o que será mudado na nossa CLT, nessa relação trabalhador e empregador. Fala para a gente alguns pontos dessa reforma trabalhista tão nociva para a gente, nós que estamos aí no dia a dia, na labuta, no trabalho. O primeiro grande problema da reforma é o que a gente chama de que os acordos coletivos terão maior força do que a lei. Os sindicatos que são mais bem organizados, que têm condição de arrancar maiores conquistas nas suas empresas, vão ter grandes conquistas. E aqueles sindicatos que nem, aquelas categorias, melhor dizendo, que não tem nem sindicato, vão perder muito, porque o acordo coletivo pode ser imposto pelo empregador. Então é uma primeira mudança. Quando você fala desse acordo coletivo, seria o seguinte, o que for decidido em uma assembleia e aprovado ali, mesmo que a CLT seja contra o que vai prevalecer... É, o acordado. Hoje é o contrário, hoje o acordo não pode fugir da lei, da CLT. Agora, com a reforma trabalhista, isso vai poder ser mudado. Então os acordos vão ter força de lei, ou seja, vão ter mais que a lei. Isso é um problema sério, grave. Outra questão séria é a possibilidade do aumento da jornada de trabalho. No mundo inteiro se discute a redução da jornada. Aqui estão querendo aumentar. Aqui eu quero aumentar, passar para 12 horas diárias de trabalho. Então vai complicar muito, além de poder aumentar o desemprego, porque a pessoa trabalha mais tempo, então não tem mais aqueles turnos, aquela coisa. Isso vai ser muito complicado, vai trabalhar mais. Outra questão muito complicada é a possibilidade de contratar trabalhador por um tempo determinado, sem os benefícios que a lei oferece hoje. Você pode contratar uma pessoa por um tempo, ele ter avisado três dias antes, fica um tempo na empresa, depois sai de novo, vai para outra empresa. Diz que isso vai aumentar a rotatividade, vai melhorar, vai poder criar, mas isso vai ser complicado. Além disso, tem a questão das férias, que hoje só podem ser divididas em duas vezes. Vão passar a ser divididas em três períodos, em três períodos podendo o menor período ser cinco, de cinco vezes, cinco dias, e não podendo um dos períodos ser menor que 14 dias. O décimo terceiro também vai ser poder parcelado ao longo do ano. Bom, você recebe mais durante o ano, mas a gente pensa como o décimo terceiro é usado no fim de ano. Agora, no meio do ano, as categorias recebem, mas geralmente no fim do ano é usado para poder... A grande maioria do brasileiro recebe no final do ano. No final do ano, que é usado para as festas natalinas, para os presentes, para as viagens de férias, e agora ele não vai ter, vai ser diluído ao longo do ano, e aí não vai sentir o trabalhador, não vai receber, não vai poder usar bem o seu décimo terceiro. São esses os principais problemas. Outra coisa também é o fim do imposto sindical, que é a única coisa que a gente tem mais ou menos um acordo com o governo, porque realmente o imposto sindical possibilita que sindicatos fantasmas, que não representam ninguém, existam, porque sobrevivem só com o imposto sindical. Hoje vai ser, como é o nosso, a SUFOP não tem imposto sindical. Os sindicatos aqui, a maioria do dinheiro preto, não tem imposto sindical. Elas sobrevivem com as contribuições que o trabalhador resolve. É espontâneo. Eu já ia falar simultâneo. É espontâneo. E o imposto sindical, ele é descontado, é um dia por ano do trabalhador, que desconta de zero aumento no mês de março, e ele vai para os sindicatos, muitas vezes fantasma, que não representam ninguém. Então, essas são as principais mudanças que vão vir. E a única que eu posso dizer, se é que é boa, não sei se é boa, mas a única que mais ou menos a gente concorda é essa. Ok. Então, vamos para um rápido intervalo. Mas antes, Sérgio, eu quero convidar você que está nos acompanhando aí ao vivo pela sua TV Top Cultura a participar aqui conosco, a ligar, deixar sua sugestão, fazer alguma pergunta, ou até mesmo fazer alguma crítica. Ligue para nós no 3559-3903, no telefone que aparece embaixo da sua TV. Ligue para nós, 3559-3903, que a Yara está lá embaixo, doidinha, para receber a sua ligação. E eu prometo que no último bloco, vou estar lendo aqui ao vivo, tá? Você também pode acompanhar toda a programação da sua TV Top Cultura através do nosso site, que é o www.topcultura15.com.br. Lá você assiste ao vivo ou revê aquela reportagem ou aquele programa que, porventura, você não tenha conseguido assistir, tá bom? www.topcultura15.com.br. Também pode acompanhar todas as nossas reportagens e nosso programa também no nosso perfil do Facebook, que é facebook.com.br Top Cultura. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui no segundo bloco conversando um pouquinho mais com o Sérgio Neves, presidente da SUFOP. Não sai daí, o seu opinião volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho